Música É o repórter da Isa Guascuando aqui na BR-316, já aqui na próxima ao viaduto Aqui pelas informações, esse rapaz aqui foi um tiro na barriga E provavelmente deveria ser desolvado aqui nessa área aqui O local fica mais embaixo Fica difícil para quem vem na BR ver se é o que é um corpo Mas aí algumas pessoas passaram no local, viu esse corpo e entrou em contato com a Polícia Militar Na viaduto do 17º Batalhão, chegou no local, isolou a área Agora se encontra aqui já o pessoal da Pérez, pessoal do ML, Delegacia de Homicídio Agora o corpo já está sendo removido aqui já no local na BR-316 Já o pessoal da Delegacia de Homicídio, já aqui já se removido já o corpo E aí pelo tiro na barriga, ninguém sabe se foi um acerto de conta Ele aqui foi desolvado aqui na BR, na proximidade da BR-316 Mas está aí, ficou aí agora a polícia agora fazer a investigação Para tentar realmente saber se realmente foi um latrocínio, se foi roubo ou se foi um acerto de conta E a gente restando mais um flagrante do Repórter Delegis